E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, nós jogamos bané pra trás, na orelha o balão, nós jogamos bané pra trás, na orelha o balão Mais tarde, é hora de baile, vou forar o bloqueio delas, hoje é pau, nas piranhas da favela, hoje é pau Nas piranhas da favela, hoje eu taquei nem você, amanhã quero sua irmã, hoje é pau, nas piranhas lá da Inestã, hoje é pau Nas piranhas lá da Inestã, pode vir, vem com a safada, marca que meu pau te come, que hoje é pau Nas piranhas do onze, hoje é pau, nas piranhas do onze, pode olhar, vista a tropa e fala quem tu quer Hoje é pau, nas piranhas do sul maré, hoje é pau, nas piranhas do sul maré Carole, eu nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim, hein E aí, e aí, e aí, e aí, nós jogamos bané pra trás, na orelha o balão Mais tarde, é hora de baile, vou forar o bloqueio delas, hoje é pau, nas piranhas da favela, hoje é pau, nas piranhas da favela, hoje eu taquei nem você, amanhã quero sua irmã, hoje é pau, nas piranhas lá da Inestã, hoje é pau, nas piranhas lá da Inestã, pode vir, vem com a safada, marca que meu pau te come, que hoje é pau Hoje é pau, nas piranhas do onze, hoje é pau, nas piranhas do onze, pode olhar, vista a tropa e fala quem tu quer Hoje é pau, nas piranhas do sul maré, hoje é pau, nas piranhas do sul maré E aí J-J-J-J-J O tidinho 5 Mas fala, ta ligado, ta ligado Tá ligado Ah Tch-Tch Ah Tch- bucks Ah Tch-Tch Ah Tch-Tch 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 Obrigado.